Vamo que vamo, família. Tudo nosso. Tamo aí na praça da Niterói hoje. Lá já o pessoal já tá pintando lá. Ali também. Vou encostar aqui com o Mano Grito. Deu um persona. Tudo legalizado daquele jeito. Só lazer. Vai cantar cantado. Só o contorninho agora. Vou meter uns parará também. Do nada, Grito. Prodou uma tropa aí. Ah, do nada, mano. Da hora, né? Aham. Já rolou a galera. Isso é massa. Claro que sim, meu. Tem uns muril legalais de 2G só. Vai pipocando, né? Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, parece que é pior, mas não é tão... Não, só um piquinho gostoso aqui. Vai encaixar. Tá agarrado, mas ficou foda lá de fora, lá. A visão... Fechou todo o espaço agora. Já vai ser diferente. Ah, pior que tá. Tá agarrado. Tá agarrado. Tá agarrado. Vamos lá. E aí. Achou que não ia ter nenhum forminha para colar aqui. Sempre tem um forminha... Ah, eu já fiz lá dois para aquele lado lá, né? Vim para cá agora. Vim para cá agora. Bá, branco só tem o de latex. Acabei agora com o último branco que tinha fazendo. Perdi todos os brancos que eu tinha também. Ok? Ok. 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 Ok.